E aí, Arati, tudo bem? Você poderia me dizer qual campeão que vale gema genérica? Galera, olha só, esse tipo de pergunta muitos, muitos players me fazem, principalmente os players iniciantes, mas eu já quero adiantar pra você que se você pegar 100 campeões dentro do MTC, considere que no mínimo 70 campeões ali vai valer gema genérica. Mas tem um grande problema que muitos players acabam confundindo assim as coisas e acabam ficando criando ali, por exemplo, tierlists de campeões e dizendo que só tais campeões valem gema genérica. Às vezes eu não perco nem tempo de discutir com ninguém quando se fala sobre esse lance de tierlist, por quê? Concordem comigo que, quer dizer, vocês vão concordar comigo que você tem que fazer uma análise na sua conta com base no que você tem de campeões e não com os melhores campeões do MTC. Essa é a lógica, né? Então, vamos lá. Só pra dar um pequeno exemplo pra você. Se você precisa fazer a Necropolis hoje, a melhor opção seria o Eigo pra evitar gastos desnecessários. Mas o Eigo tem um tendão de Aquiles que poucos entendem é que ele precisa de uma mecânica muito agressiva de luta pra você se dar bem com ele. Então, ao mesmo tempo, você tem que ser muito ágil, você tem que ser extremamente defensor a ponto de saber aparar e esquivar no tempo certinho pra manter combo, beleza? Então, digamos que um casal top, que era pra ser, né? Perfeito era o Corvus e a próxima Midnight, ou a próxima Meia-Noite. Na real, o casal perfeito aí seria Eigo e Próxima. Isso porque a Próxima dá um escudo de combo ali e ainda aumenta ali os bônus de fúria do Eigo, tá? Mas mesmo o Eigo sendo o melhor campeão pra desafios longos, ele tá longe de ser o melhor campeão do MTC pra maioria dos desafios. Então, por exemplo, se eu tenho um desafio... Olha, olha, só pra você ter ideia, eu tenho o Eigo full, acendido na minha conta, mas no BG, por exemplo, eu não coloco. Não faz sentido, porque eu não vou conseguir ali, talvez, ter um rendimento no BG com ele. Então, assim, mas ele não é o pior dos heróis. Tem gente que fala, não, o melhor herói é pra o MTC, é Hércules, é Hucklin, é o Motoka Kors. Não, galera, não é assim que funciona, tá? Então, digamos que se você tem aí, agora, na sua conta, você é iniciante, você tem 60 heróis na sua conta, ou 60 campeões. Não vou falar heróis, vou falar campeões, que aí a gente engloba tudo, né? A gente pega heróis, vilões, mercenários e tudo mais. Então, o melhor campeão que você tem aí entre todos, você tem que analisar pra que você quer e quer evoluir. A melhor coisa que você precisa fazer é pensar em uma equipe onde você tem uma abrangência ali, por exemplo, de, ah, eu preciso de dano crítico, beleza? Então, eu vou subir um herói de dano crítico, eu preciso de debilitação ao longo do tempo. Perfeito? Verifica quais são os seus campeões que você pode ter essa habilidade aí, né? Essas debilitações e suba. Então, você vai ter que pensar também em um campeão que seja imune a envenenamento. E outra coisa, também temos as debilitações hoje de onda de frio aí na maioria das situações, nós temos incinerar e algumas debilitações que são muito comuns dentro de ato e de desafios, você tem que pensar em subir campeões para esses fins, sabe? Ah, mas o melhor campeão que segundo o canal tal... Esqueça esse negócio de segundo canal tal, o segundo player tal, tá? Você tem que pensar que a sua conta, o que você vai precisar, né? É a realidade que te apresenta quais campeões que você tem. Então, analisa ali primeiro só, esses e esses campeões. Ah, mas eu tenho duas gemas aqui, eu tenho uma de classe e tenho uma genérica. Compensa eu guardar a genérica pra tal campeão assim, quando eu pegar... Lembre-se, se tiver, né, 180 campeões, né, supondo 6 estrelas em todos os cristais ali, né, disponíveis. Ah, vamos lá, vamos pegar aqui, considere que temos ali 200 campeões, né, num cristal de 6 estrelas comum. Se você parar pra analisar bem, né, se você tem uma gema genérica e se você tiver um cristal pra abrir e lembrar, né, que você tem uma chance em 200 heróis de tirar o que você precisa, é bem pouco, né? Se você observar que se você tivesse, sei lá, 2 campeões dentro de um único cristal e você tivesse, no caso, um único cristal pra abrir, você tem 2 campeões ali, que poderia sair um ou outro, ainda seria 50% de chance de você pegar o seu campeão. Só que, na maioria das situações, acabando pra tentar dar uma amenizada nessa situação, ela avaliou a situação e falou assim, não, beleza, vamos colocar o cristal de classe dupla. Então, ou seja, aquele cristal que você tem a possibilidade de tirar somente 2 classes. Então, por exemplo, tem um cristal ali que tem a possibilidade de tirar somente campeões, né, tech ou cósmico, ou habilidade e mutante, científico e místico, eu acho que é mais ou menos assim, né, aquele cristal duplo ali. Mas lembre-se que se você tem, por exemplo, vamos colocar aqui como base o Eigo, se você tem o Eigo na possibilidade de tirar naquele cristal ali duplo, ou seja, que é mutante ou habilidade, note que se tiver 30 campeões, né, mutante, né, no total, esses 30 campeões tem a possibilidade de eles saírem ali. E também se tiver 25 campeões de habilidade total, esses 25 campeões tem a possibilidade de sair ali. E o Eigo tá entre os 25 no total de habilidade e ainda tem os 30, né, mutante ali junto. Então, você pega 30 com 25, vai pra 55. Então você teria uma chance, né, em 55 pra tirar o Eigo. Viu como que é complicado, que é embaçado? Não dá pra você simplesmente pensar em deixar uma gema, um recurso, uma gema de evolução, ou de despertar pra um Eigo, ou para um Hércules e tudo mais? Hoje, a maior chance que você tem pra pegar um campeão como o Eigo ou Hércules, assim, é fazendo desafios muito específicos. Aquele, por exemplo, ah, ninguém fala mais em abismo das lendas. Ah, mas o abismo das lendas não vale mais a pena por conta disso, aquilo outro, premiação, defasada, custo e tudo mais. Sim, realmente. O custo do abismo das lendas, na época que era somente Eigo, né, 5 estrelas full, o custo não era tão alto. Aí fomos lá pra o Eigo 6R3, 6R4 e hoje tem o Eigo full. Então, dependendo dos desafios, e se você não tem um campeão, você precisa analisar a sua conta, ver quais os desafios que dá aquele cristal do abismo, ou pelo menos os nexos, e foque em fazer esses desafios. muitos players têm ali gastado recursos, unidades e mais não sei o que, e comprando oferta e comprando fragmentos pra tentar um campeão, onde tu tem 200 campeões ali e você quer tentar tirar um em 200. É bem difícil, sabe? E muitos players têm falado comigo que, ah, mas eu tô desanimando do jogo porque eu não consigo evoluir, porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo outro. Lembre-se, hoje, se você for começar uma conta do zero, você vai ter a seguinte situação. É fácil de você chegar a QT, em menos de 30 dias, se você tiver tempo pra jogar, logicamente. Ah, em 3 meses você vai conseguir ali, talvez ali um exemplar. Se você tiver tempo pra jogar, tô colocando na melhor das hipóteses. Ah, não, mas eu só tenho 1 hora, 1 hora e meia pra jogar, então aí já fica difícil. Aí a melhor opção seria ou você comprar uma conta de alguém que tá parando de jogar e que seja de confiança, ou a segunda opção seria jogar um outro jogo. Porque o MTC, vamos ser bem sinceros, se você só tiver 1 hora, 1 hora e meia pra jogar o MTC, você não vai conseguir evoluir muita coisa aqui não. A menos que você tenha dinheiro, grana mesmo pra ele já estar ali, comprar ofertas, comprar não sei o que, PECs, porque hoje unidades na conta também representam evolução. E aí muitos players também entram em contato comigo, ah, você consegue fazer tal desafio assim, assim, assim pra mim, eu queria a exploração do Ato 8, eu queria a exploração da Necrópolis. Aí você vai ver, o cara tá com 30 unidades na conta. Então assim, vamos ser bem realistas. Antes de você pensar em gastar um recurso em um determinado campeão, primeira coisa, você tem que aprender a usar esse campeão e ver quais são as utilidades dele. Então, por exemplo, tem campeões que dentro do MTC eu não jogo, não tenho todo aquele costume de jogar, não tenho a mecânica dele, tá? Então assim, muita gente pensa que o Ato 28 é criador de conteúdo, é youtuber e provavelmente entende de todos os campeões. Não, não entendo. Eu faço uma análise superficial ali, dou uma analisada e beleza, mas eu não uso no dia a dia esses campeões. Então, eu não tenho, às vezes, a mecânica pra jogar fluidamente com qualquer campeão. Então, assim, qual é o campeão que eu mais utilizo na maioria das situações? Eigo, Hércules, Motoka, cósmico, fantasma, muito usado. Hoje não uso mais, mas usei, ou seja, milhares de vezes o Star-Lord pra o abismo das lendas ali, RDL, então nem se fala. Então, só que outros campeões, principalmente esses novos que entram no jogo agora, eu não tenho uma mecânica ainda. Eu tenho que fazer gameplay, tem que fazer vários vídeos ali treinando e testando o campeão pra ver onde extrair, de qual forma extrair o melhor dano dele ali, sabe? Então, por exemplo, até mesmo o Massacre, esse mutante novo aí, ontem no BG eu fui tentar fazer uma luta com ele como atacante, joguei extremamente mal, eu achei que era o campeão que não era muito bom pro ataque, só que aí um player ele tava assistindo a live e falou assim, pô, Arati, mas esse campeão aí você tem que ficar dando pesado, né? Pra tá pausando ali as debilitações, ele dá E1 pesado e tal, quanto mais debilitação, né, de Neurochoque o oponente tiver, quando você dá o E2 ele causa um dano maior. Pô, legal, não sabia disso. Então assim, mas eu fui tentar usar o herói na prática, num desafio como o BG, não vi um resultado legal. Muito pelo contrário, quando eu fui usar ele pra fazer uns testes no próprio RDL, ali onde é liberado, você pode causar o máximo de dano possível no oponente, eu vi um resultado bem interessante, sabe? Então assim, tem campeões que a gente não dá nada por eles assim, pra alguns desafios, mas ele funciona muito bem. Hoje o carro-chefe do MTC, você pode até pensar que a Q e Guerra ainda seriam as melhores opções, mas pra o Endgame, eu acho que a Guerra seria uma das melhores opções. Pra quem tem tempo, eu tenho uma conta Endgame, eu acho que seria bem top aí. Agora, pra quem tem uma Contendgame e não tem tempo, vai pra o BG. BG, você evolui muito mais rápido ali, porque são recursos que você consegue muito rápido, não depende do final de uma temporada, sacou? Se você for pegar uma guerra aqui, se ela termina com 30 dias ou 45 dias, eu nem sei qual é o prazo máximo de início e término de uma guerra, mas, considerando que o BG é 30 dias ali, se não me engano, a temporada, mas aí você tem cada semana, você consegue comprar novos recursos. Então, se você estiver jogando, juntando ficha de batalha, seu foco é o quê? É fragmento de cristal de classe grau 6? Você consegue toda semana comprar uma quantidade boa de fragmentos ali e vai farmando pra subir um herói específico. Ah não, meu foco é alfa grau 3 e CB6. Então, perfeito, você vai comprar 2 mil e pouco ficha ali por cada, então, você consegue comprar 10 por semana de cada, então, se você ficar juntando ali uma quantidade boa do início do BG até o término da temporada, você já vai conseguir colocar uns 5 campeões ali R4 de boa. Depois tem a premiação de temporada, se você joga em uma aliança que marca, faz os marcos legais ali, você vai conseguir uns recursos tão bacanas quanto a marca que você fizer solo e também a marca da aliança, as marcas que a aliança bater. Então, assim, resumindo tudo, não funciona esse negócio de você ficar guardando recursos para um herói futuro que você não tem e se você quer pegar um herói específico, foca nos desafios que você tem ali para fazer e ver quais desse desafio dá nexus, tá? Aquele cristal que tem 3 opções e também tem aquele opção, aqueles eventos que dão o nexo do abismo que é aquele cristal que sai 10 campeões, né? Ali, por exemplo, na abertura. Se abriu, abre 10 opções. Então, às vezes, é bem interessante que isso também tem por classe, né? Esse nexo de classe do abismo, que aí é bem mais interessante. Aí eu quero pegar o ego. Então, beleza, pega o nexo do abismo, tem 10 opções que vai abrir ali. São 10 campeões. Então, a chance, o leque, que é bem maior para você tirar o campeão que você quer. Beleza? Então, quer evoluir as melhores opções para você evoluir rápido. É ato. Ah, beleza, estou concluindo o ato, mas travei aqui, não estou conseguindo. Quais campeões você tem? Vamos dar uma analisada, ver se compensa você fazer ali, de repente, um desafio da dor, de repente ali, uma, ah, vamos ver se é manopla, você já tem recursos, né? Ou tem campeão para isso. Então, tem que dar uma analisada. Ah, beleza, tem. Então, tá, eu consegui concluir o ato até o 7.4, mas beleza, eu ainda não sou exemplar porque eu não tenho os 3 campeões 7 estrelas, 6 estrelas na posição R4. Então, tem ainda aquele desafio da dor, o primeiro que você vai lá, consegue fazer na exploração, pegar uma gema, né, genérica de R4. Beleza, show, já sobe ali, mais um ali. Então, tudo isso aí são, ah, numa consultoria, eu consigo passar isso para você. Sendo inscrito no canal, eu nem cobro para te dar essa consultoria, tá? Eu só cobro por um serviço que porventura você vier contratar. Arath, eu quero que você faz a jogabilidade para mim, quero que você concluir uma necrópolis, quero que você explora, eu quero que você concluir o ato 8 para mim, todos os 4 capítulos, ou quero que você explora. Aí sim, eu vou analisar a sua conta, seus campeões, vou ver ali, né, fazer um cálculo de quanto de tempo ali que eu vou gastar para fazer esse desafio e vou te passar o preço, ficaria X para fazer. Ah, Arath, mas você só aceita cartão de crédito no caso ou você aceita só a Pix? Cara, aceito cartão de crédito, Pix, criptomoeda, Bitcoin, qualquer coisa que você tiver de pagamento, seja fiduciário ou criptomoeda, eu trabalho, beleza? Então fica assim, gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? E tem promoção essa semana, tem vários desafios aí, mas o que eu estou focando de promoção é em Ato 8 e Necropolis que são os desafios que vai possibilitar você conseguir o título aí de... o tão famoso, né, título de valente que muitos têm me perguntado que título é esse, Arath, quem está começando, né? Mas é o título que vai possibilitar que você consiga evoluir bem mais rápido. Tamo juntos? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!